E parece que Tim Talon da Arch Henderson Racing vai ganhar de ponta a ponta dessa vez, hein? Nossa, como esse cara corre! É, Tim, você aprendeu mesmo que o acelerador está à direita. Meus parabéns, cara. Você fez parecer super fácil. O que te ajudou a vencer, hein? Olha, em primeiro lugar, eu tive uma ótima largada, não é? E minha moto, o Henderson Racing, estava ótima. Então eu... Eu estou muito feliz por ter superado a primeira rodada. Meus parabéns. Agora você deve estar esperando a próxima. Essa foi a primeira de uma longa série de vitórias que vocês vão ver nesse verão de Arch Henderson Racing. Este, este é Arch Henderson em pessoa. Não só nas 250, mas Donnie Burke vai ficar também com a 125. O meu braço ainda está tremendo da última corrida. Eu pensei que a manicure servisse para isso. Olha, segredos de corrida não ficam muito tempo em segredo por aqui. Eu sou Jim. Talon. Andy, Carson. Aí, mãe. Se você começar a ganhar, todo mundo começa a usar esse treco. E eu ganhar? Tá. Aí. Deve ser o melhor piloto de moto da sua cidade, né? Mais ou menos. Então, todos os pilotos de lá. Esses caras são os melhores pilotos de cada cidade. Um deles pode se tornar o próximo. Amy, McGrawl ou Whindon. Tchau, Andy. Tchau. Olha, eu não entendo. Elas são mulheres. De 20 anos. Elas nunca querem olhar para um cara da 125. É, sabe? Eu sempre me dei muito bem com todas as garotas. Olha, eu... Eu tenho que voltar para lá, sabe? Para ver se está correndo tudo bem. É. Valeu aí, cara. Ah, claro. Que isso. Você... Você não vai nem querer dar uma olhadinha. Aquilo é sempre muito bom. Parece que tem um filho de poeira em cima de mim. Vou para casa tomar o maior banho de espuma de toda a minha vida. Podem ir se quiserem. Eu estou na melhor parte do meu livro e quero chegar logo ao final. Eu não vou demorar, tá? Tudo bem. Não precisa ter prece. Livro de regras. Ei, cara. Quero ser o primeiro a louvar o seu sucesso com as garotas. Ah, valeu. Ah, e você tem aqui peças suficientes para montar umas cinco motos, cara? É, mais ou menos. Ah, então por que está competindo por patrocínio? Porque patrocínio da marca é igual ao apoio da fábrica.